E aí meu povo, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Chuva, chuva pessoal, hoje é dia 14 de dezembro de 2022 São 5 horas e 52 minutos agora Chuva começou agora cedinho Começou bem cedinho a chuva hoje Hoje quarta-feira né Vê aí a serra lá, como é que tá branca de serra né Pô, melhor branca de chuva né Olha lá ó, olha ela, olha ela Maravilha né Deu uma chuvadinha mais tarde um pouco, era umas 3 e pouco da manhã Aí parou Eu achei que não ia chover mais não Tava o tempo já começando a clarear né Conheceu o dia Só tava um véuzinho no céu Mas aí chegou de novo a chuva Olha o verde como é que domina né Tá engrossando a chuva hein Olha o pézinho de pinha como é que tá Tá caindo as gaia De peso de folha né Só de folha mesmo É que ela Ano passado ela carregou aí Baixou as gaia Aí ficou baixa né Um abraço aí pro pessoal que tá inscrito aí no canal Rio da Caixa já tô lá Deixa um jóia aí no vídeo Pra poder Tá animando esse canal viu Pra você que não é inscrito Você se inscreve aí no canal Aciona o sininho Tá bom E vamos que vamos Chuva, chuva Um abraço aí pro Alessandro Santos Tá bom Alessandro sempre tá comentando aí no canal Não tô lembrado é o sobrenome de direito aí É Alessandro Santos Alves Mocó É isso aí né Um abraço Alessandro Você sempre tá comentando aí Se O rio Sobre o rio aqui né Quando vem água Eu posto vídeo aí Você tá comentando Tá bom Um abraço pra você aí Um abraço aí pro José Araújo Em Rio do Pires Um abraço também pro Aldair Cruz Também Ele é de Rio do Pires E mora em São Paulo Tá bom Um abraço a todos aí Um abraço pessoal De São Paulo Que tá assistindo os vídeos Um abraço aí os primos Que tá em São Paulo O Valdinei O Clevo O Zenaldo O Jurandir O pessoal todos aí Que tá Tá lá no grupo da família Jatobá Tá bom Manelinho Manelinho de Augusto Usual Zezinho de Augusto Em Jatobá Aqui também Um abraço aí Postando vídeo aqui hoje Pra vocês aí Da chuva aqui no Na região de Rio do Pires Na Bahia Sudoeste Baiano A Serra da Lava Quase ninguém De Capim Aquela de cima Lá tá batida O gado tá nela Vai ter que passar remédio nela Que eu tô achando Que ela não tá brotando Do jeito que tinha que brotar não Com certeza É cigarrinha Que tá atacando ela É isso aí É isso aí meu povo Mostrando pra vocês aqui Um pouco aqui A chuva Caindo aqui No Jatobá Logo cedinho Chegando seis horas agora Olha o céu aí Como ele tá A chuva Parece ser geral Aqui na região Que ninguém vê Não vê jeito de novo Não é só O arvurão aí No céu aí É isso aí meu povo Vamos ficar por aqui Com esse vídeo Fazer um vídeo curto Da chuva aí Tá bom Um abraço a todos aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fica com Deus Tamo junto